A renda, com certeza, fica mais fácil. Ao longo desses meses, se repetiu coisa parecida. Em janeiro e fevereiro, no balanço do Ministério do Trabalho, a Bahia ficou contado de apenas 99% dos desemprego. Infundando desemprego em alguns outros estados. E agora, a Bahia continua na liderança dos empregos no mês de abril, enquanto o nosso mais próximo concorrente de Pernambuco ficou no sítio sétimo lugar. Na geração de emprego e, consequentemente, na geração de mercado para comprar os produtos que vocês produzem. Por tudo isso, eu acho que nós vivemos um momento rico, um momento promissor, um momento de muita sinergia entre os poderes públicos, como foi ressaltado aqui pelos secretários, como foi ressaltado pelo prefeito, e que vai fazer cada vez mais vocês se vestirem mais na Bahia.